Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sabemos todos que a crise de saúde pública e socioeconómica que vivemos tem tido consequências graves para os cidadãos e as entidades em geral na nossa região, tanto na minha região, na região do Algarve. Mas em termos de números do desemprego registrado, os números atuais não atingiram os verificados na crise económica de 2011-2014, em que o Algarve registrou em janeiro de 2013 o número de 37.768 desempregados. Em janeiro deste ano, o número foi de 33.570 numa região que viveu, como se costuma dizer por lá e que está a viver, um tsunami. E é para mim o resultado de um conjunto vasto de medidas sociais e extraordinárias tomadas pelo Governo para mitigar o desemprego, garantir postos de trabalho, suprir falta de rendimentos de famílias, num compromisso social, como aqui muito bem referiu a Sra. Ministra. É o resultado do Estado Social que desde a primeira hora, ou com a primeira linha, na defesa das populações, na área da saúde, na área da educação, mas também na área do trabalho e da segurança social. E das medidas que foram tomadas extraordinárias, destaca a medida do lay-off, a manutenção de apoios a formandos e desempregados que viram sua atividade suspensa ao nível da formação profissional. E há outras decisões, portanto, na defesa do emprego e no incentivo à formação profissional. Refiro aqui o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, dirigido às empresas para a retoma da sua atividade e para a manutenção de postos de trabalho, o plano extraordinário de formação, portanto, na região, e também por parte do IFP, o incremento de trabalho em parceria, sobretudo com autarquias, misericórdias e PSS, de forma a reforçar as respostas e potenciar a integração, capacitando pessoas nas medidas de emprego e formação a áreas de déficit pessoal, designadamente no setor social e no apoio aos idosos. Portanto, Senhora Ministra, nesta altura, portanto, que balanço se faz da aplicação das medidas no Algarve, que é comprovadamente a mais afetada pela crise, mas que mantém alta a expectativa na retoma da sua atividade económica, o turismo. Obrigada.